Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um fácil venda maravilhoso, é um brownie recheado, é uma super tendência, pois chama muita atenção, é um fácil venda irresistível e eu vou mostrar o passo a passo completinho para vocês, porque eu quero que vocês comecem a vender e chamar muita atenção dos clientes. Então assistam o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, então bora conferir o vídeo. E antes de começar o vídeo, eu queria super indicar um canal para vocês, que é o canal da Dalila Bolos, vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo. E lá no canal dela, ela fez uma versão de bolo gelado de leite ninho na marmita, um ótimo fácil venda, com uma massa muito molhadinha e uma cobertura sensacional. Então vão lá conferir, porque eu sei que vocês vão gostar bastante. E aproveitam, se inscrevam no canal delas para muitos vídeos e novidades. E agora vamos começar a preparar o nosso brownie aqui no recipiente, eu vou acrescentar 8 ovos, 3 xícaras de açúcar e a xícara que eu estou utilizando é de 240 ml. E agora é só misturar tudo muito bem e é só misturar na mão mesmo, é uma receita bem rapidinha e bem fácil de se fazer. Feito isso, aqui eu tenho 400 gramas de chocolate, 200 gramas de chocolate ao leite e 200 gramas de chocolate meio amargo, mas se vocês preferirem, pode usar as 400 gramas de chocolate meio amargo mesmo, tá bom? E eu vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa bem generosas de margarina, vocês também podem estar utilizando a manteiga. E é só levar para o microondas de 30 e 30 segundos até ficar assim ó, tudo bem dissolvido, tudo bem derretidinho. E agora vamos acrescentar essa misturinha dentro aqui do recipiente e misturar tudo muito bem. Tudo bem misturadinho, agora eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau e misturar tudo muito bem. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo já está peneiradas e agora eu vou adicionando aqui aos poucos e mexendo tudo muito bem até acabar toda a farinha. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, te convido para me seguir lá no Instagram e curtir a página do Facebook, vai estar aqui em cima no vídeo e na descrição. E lá no Instagram vocês vão acompanhar em tempo real a receitinha que vai sair aqui no canal, então é bem legal, porque vocês já vão estar sabendo o que vai sair aqui. Então me sigam lá, pois vão ser todos muito bem vindos. Tudo bem misturadinho, olha que delícia de massa. E aqui a forma que eu vou estar utilizando, ela tem 30 cm por 22, vocês podem usar uma outra numeração, porém tentem usar o mais parecido possível para render aí a mesma quantidade que rendeu na minha receita, tá bom? Eu coloquei aqui um papel manteiga e coloquei um pouquinho de manteiga por cima do papel manteiga. Eu gosto bastante de usar o papel manteiga para fazer o brownie, assim fica bem mais fácil da gente desenformar. E o meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus e o brownie fica assando aí por mais ou menos 30 minutinhos, não passa disso. Pois a gente sabe que a textura do brownie é diferente, então quando ele já tiver aquela casquinha na parte de cima é porque já está super pronto. E se vocês forem fazer o teste do palitinho, ele vai sair meio meladinho, mas não totalmente melado, tá bom? Mas é mais ou menos aí, de 20 a 30 minutinhos já fica aquela textura maravilhosa de brownie. E agora vamos para o recheio, aqui na minha panela eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 400 gramas de doce de leite. Eu estou usando um potinho e eu recomendo que vocês utilizem um doce de leite que vocês conhecem, quem sabe que é de ótima qualidade, pois vai ficar o sabor intenso do doce de leite, tá? E quem quiser pode cozinhar o leite condensado também. Eu vou misturar tudo muito bem para ficar bem diluidinho. Vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas. E agora é só misturar tudo muito bem e levar para o fogo. E aqui já no fogo, meu fogo está ligado de médio para alto. Eu sempre faço meus recheios assim, com o fogo de médio para alto. Eu recomendo que vocês façam assim também para não demorar muito. E aqui é sem segredos, é só mexer tudo muito bem. Aqui ele já estava quase dando o ponto, ó. Vejam como ele já deu uma boa escurecida. Fica o sabor intenso do doce de leite e a cor também fica maravilhoso. E uma outra perguntinha também que me questionaram bastante sobre um outro vídeo que tinha um doce de leite, era se ele ficava muito doce. Gente, ele não fica muito doce. Como ele vai duas caixinhas de creme de leite, ele fica no ponto certo. Fica maravilhoso. E aqui já está no ponto certo, ó. Vejam que eu passo aqui a espátula. Já dá para ver o fundo da panela. E quando eu jogo assim na parte de cima, ele já cai em blocos, em montinhos. Então, esse é o ponto certinho. Vou transferir aqui para um outro recipiente. Vejam a textura desse recheio maravilhoso. Vou colocar um plástico em contato e deixar esfriando para ele dar mais uma endurecida. E ficar aí melhor de se trabalhar. E aqui eu já tirei o brownie do forno e eu vou deixar ele esfriando para a gente começar a montagem. Então, aqui eu já desenformei e eu vou começar a cortar. Eu vou medir aqui aproximadamente três dedos e vou cortar de cima para baixo. E ele vai começar a dar aí a rachadinha nas casquinhas. É assim mesmo, pois ele está maravilhoso, super crocante. E eu vou fazer aqui quatro marcações. E agora, na parte do lado, eu vou fazer cinco marcações também aí com mais ou menos três dedos. Se vocês quiserem aí estar utilizando a régua para sair tudo bem certinho, também eu super recomendo, tá? Então, aqui eu já fiz todas as marcações. Aqui está o meu doce de leite maravilhoso. Vejam o ponto desse doce. E vou colocar dentro da manga de confeitar com o bico perlé sem enumeração. Então, agora vamos começar. Eu vou pegar aqui o primeiro quadradinho de brownie e vou colocar a casquinha virada para baixo. Com a manga de confeitar com o doce de leite, eu vou aplicando aqui em zig-zag e deixando bem recheado. Fica maravilhoso. E esse plástico que eu estou utilizando para embalar o brownie é um plástico selofane. Vou deixar aqui na descrição a numeração. Vou pegar mais um quadradinho e agora com a parte da casquinha virada para cima. E vejam só que lindeza. Agora eu vou mostrar para vocês como é muito facinho de se fechar. Primeiro eu coloco aqui a primeira parte. Venho com a outra parte por cima. Coloco aqui um pedacinho de durex, tá? Para prender tudo muito bem. E agora aqui nas laterais é só vocês irem fechando e fica muito lindo, né? Esse plastiquinho aí dá para o cliente ver bem o produto. E é um produto maravilhoso, né, gente? Olha só que lindeza. É só vocês irem fechando e colocar o durex, que não tem erro, vai ficar bem embaladinho. Olha só que maravilha, gente. Fica muito lindo, muito chamativo mesmo. E agora é só colocar uma etiquetinha aqui na parte de cima para dar aquele charme valorizado no seu produto. Então eu mostrei um para vocês, para vocês verem como eu faço. E agora eu vou terminar de embalar todos os outros. E vai ficar assim, ó, esse lindo resultado. E vai me render certinho 10 brownies, tá? Com essa maravilhosa camada de recheio. E vejam a textura desse brownie bem molhadinho no ponto certo. Fica uma delícia de verdade. Não tem quem resista a essa maravilha. E agora eu vou cortar aqui um pedacinho para mostrar para vocês, para deixar você com aquela água na boca. Então vocês façam muito essa receita, porque eu sei que vai ser certeza de venda. Todo mundo vai querer experimentar. Olha isso, gente. Maravilhoso. E o preço sugerido de venda é de 10 a 12 reais, pois são produtos de qualidade. Afinal, brownie não é apenas uma fatia de bolo, tá bom? Então valorize aí o produto de vocês, porque os seus clientes vão experimentar e vão ver que é maravilhoso. E se vocês fizerem essa receitinha, voltem aqui e me contem. Deixem nos comentários e também me marquem lá no Instagram. Não esqueçam de me seguir para acompanhar todas as novidades. Vai estar aqui na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse videozinho aqui do canal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele mega like para me ajudar. Se inscrever aqui se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações, pois tem vídeos aqui toda semana e vai vir muitas novidades. Deixe o seu comentário sobre o que você achou. Me ajude compartilhando esse video com os amigos e nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo video. Tchau, tchau. Tchau, tchau.